Dando continuidade, aqui rua São José do Divino, ali o outro trecho, onde está sendo demolidas as casas e já tem um universo de pelo menos 20 casas demolidas. Está aí, mais demolições da obra do Riacho, na verdade da arquiteto Vila Nova Artigas. Vamos lá, rapaz, fazendo a nossa parte, registrando aí os acontecimentos. Está aí. Acompanhando, fiscalizando e acreditando que essa obra vai até o final.